A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, freta, viva a felicidade com quem você ama, Vipcar Renault Criciúma, ligue três quatro três um setenta e oito setenta e oito, a vila, Cia da Saúde, venha para a Unesc, a nossa universidade, Sainte Beer, converta-se a boa cerveja e Espegato Premium. Ah, se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza, direito a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela que com certeza é a primeira dama do rádio mundial. Uai, exagero. É a primeira do avesso, né? Primeira dama do avesso, não é meu coração, aqui você já passou com o caminhão em cima de tudo, os concorrentes de bosta já tão acabado contigo, tu é foda. Não é, porque eu falei primeira dama, mas pode ser a prefeita também, né? Não é do que manda no rádio agora, do que manda no rádio no sul de Santa Catarina. Tu tá muito grande. Programa do avesso tá no ar. Tá no ar, minha primeira dama. Se tu fosse o meu primeiro dama, seria o quê? É primeiro dama? Não, é o quê? Adriana, ele seria o quê? Se eu fosse a prefeita, ele seria o quê, meu? Gigolô. Ah, não tenha nem dúvida. E o preconceito? Ah, que preconceito? Se Adriana Salvaro fosse a nossa prefeita e Clésio, o esposo da prefeita, ele seria? Feliz. É, então, não, muito feliz. Gostei, obrigada. Melhorou, né? Melhorou. Obrigada, exatamente, exatamente. Programa do avesso no ar. Tá, tá no ar, vai o quinta-feira. Hoje recebendo a primeira dama de Criciúma que nunca tinha vindo aqui. É verdade, nunca passou por aqui. É, no programa de vocês, realmente, né? Primeira vez, boa tarde, piti. Adriana Salvaro, bem-vinda, tudo jóia? Tudo jóia, boa tarde, boa tarde aos seus ouvintes também, né? Já estive. Vai muito no rádio? Não, muito pouco. Aliás, é difícil quem consegue, se me flechar, me pegar, vocês conseguiram, mas eu tinha... Maravilhosa essa revelação. Mas ultimamente, assim, a gente está mais presente, até pelas atividades, né? Por todo o trabalho que acaba se envolvendo, então, prestar um relatório, estar falando que a gente faz é sempre muito importante. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Adriana, as pessoas têm esse preconceito que eu levantei, que a primeira dama não faz nada? Não. Ou não? Ou não? Isso aí já é mais... Ah, igual vice-prefeito, tu acha que não faz bosta nenhuma, né? É, depende do prefeito, né? Pois é. Porque tem prefeito que puxa muito pelo vice, né? No caso de Criciúma, tá, né? O prefeito Salvaro, mas o vice-prefeito, ele pode fazer, sim, ele pode contribuir muito, dependendo se ele quer. Ou pode só ficar em casa, né? Ele pode ficar. Ele tem que fazer, né? Ele tem um gabinete pra isso, né? Ele tem um gabinete, ele tem uma estrutura pra ele estar fazendo alguma coisa, né? No mínimo, estar fiscalizando e auxiliando o prefeito, né? Então, é necessário. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu gosta? O que o Marlon quer falar? O que foi, meu filho? Só pra não deixar os ouvintes sem a resposta, é primeiro cavaleiro, se ela fosse a prefeita. Se ela fosse a prefeita, seria o primeiro cavaleiro. Ah, primeiro cavaleiro? Eu ia dizer o primeiro dama, mas no medo de errar. Primeiro cavaleiro. A Dilma inventou a presidenta, né? Eu acho que a gente também tem o nosso direito de inventar o primeiro dama, se a gente quiser. Então, podemos, né? Consultando o dicionário. Uma coisa, tu gosta da vida política ou tu tais, porque é inevitável e o teu marido foi... Que tem que aguentar. É, obrigada a sorrir e dizer, ok, plena primeira dama. Não, sorrir não é obrigado, não. Faz parte da natureza, né? Faz parte da natureza da gente estar sorrindo ou não, até porque tem fatos que não nos deixam sorrir, né? Mas eu nunca nunca torci muito, nunca trabalhei muito pelas atividades, né? Por Clésio estar envolvido na vida pública. Até que, em um certo momento, eu vi, perdi, perdi tantas, tantas batalhas que a guerra foi vencida e aí, então, entendi da necessidade de ele estar dentro da cidade, né? Num trabalho sempre ativo na vida pública e comecei, então, a ter um outro olhar e também auxiliar, né? Nos trabalhos políticos. Mas essa é uma discussão, imagina, entre família, né? De decidir, assim, vamos seguir carreira política porque... Envolve a família inteira, Adriana, não é só o cara que quer ir. É, não, ele... É ou não é? É, não, bem... Ele é bem teimoso, né? Bem, bem, bem não, né? Na verdade, ele é bem decidido, né? Decidido, decidido. Então, quando ele... Eu gosto dessa palavra no lugar de teimoso, é bom começar a usar. Tá bom, pode ser. Porque quando ele decide alguma coisa, é porque ele já analisou se daria certo, se teria, né? Se teria um bom resultado e ele também não entraria na vida pública se fosse para não orgulhar a família e também as pessoas a quem colocasse ele em algum cargo. Então, pra nós, assim, no momento, né? Sempre que ele decidiu ser candidato por tantas vezes, foi, assim, um pouco de susto, mas, né? Sempre entramos juntos, colaboramos e acabamos, né? Nos envolvendo. Mas se a Fafi te perguntou, você tem que sorrir. Tem muitas vezes que você não quer cumprimentar as pessoas? Tem gente chata, porque sempre tem gente chata no mundo. Não, mas... Cheio de gente chata. Não, na verdade não é chata. Tem muitas pessoas que conhecem a Adriana Salvaro, mas a Adriana Salvaro não conhece, né? Isso. É, eu não conheço. Boa tarde, Adriana. Tem emprego, Adriana. Mas você sabe que depois de 30 anos, né? 27 na vida, né? Casada e há 30 anos já conhecendo o Clésio, então a gente já sempre acabou se habituando ao estilo de vida dele e faz parte da minha vida. Agora, eu sou franque, às vezes digo para as pessoas, olá, tudo bem? Eu gosto de cumprimentar as pessoas com sorriso, mas eu pergunto, eu conheço você de onde? Quando eu pergunto, eu conheço você de onde? Porque eu não estou lembrando da pessoa. É de algum local que eu encontrei, né? Às vezes muito em clubes de mães ou na cidade. Tem inauguração essas coisas todo dia, todo dia tem eventos, se for por aí. Quem dera tivesse inaugurações, eventos todos os dias seria, assim, um prefeito muito, muito ativo, né? Tem que botar roupa todo dia, todo dia. A questão da roupa, ela é bem complicada até. Você não pode repetir roupa. Repito, olha, se vestido é até a cima. A roupa, Adriana, tu ganha a roupa das lojas. Eu pensei antes de vir pra cá, assim, eu acho que este vestido ninguém viu, eles não viram ainda, eu posso repeti-lo. É no rádio, né? Rádio ninguém vê. É no rádio, mas aí eu descobri, você tem uma live aqui, né? Não, não tem mais. Não, não, aqui não, não. A Beat não quer mais, né? Não, senão ia ter que mudar de roupa todo dia, o que que tu acha, Adriana? Põe o uniforme, põe ali, já faz a propaganda ali do avesso, põe o uniforme, isso é tranquilo. Mas um dia até a Rubinalva, que é companheira do Ricardo Fabris, eu disse, olha, hoje tem tal coisa, amanhã tal coisa, e sábado de manhã nós vamos em tal local. E aí ela disse, ai, nós precisamos de um vale-look. Vale-look, justo. Eu adorei o comentário dela, eu disse, é, não, mas olha, não existe isso. Na verdade, tem que estar trocando, né? As pessoas reparam mesmo? Sabe que eu, eu acho que reparam, né? Acho que reparam, sim. É porque o mundo é maldito, porque o que eu espero de um político é que ele trabalha, eu não tô nem aí porque ele tá vestido. Mas a moda, a moda é muito referência, porque a primeira-dama de Obama, elas ditam moda, elas ditam moda no mundo. É, eu não dito moda, mas eu, eu me monitoro, assim. Quem é mais chique que você conheceu? A primeira-dama mais bonita que você conheceu? Teve uma? Você está falando? Temer. É, não, então, claro. É uma menina nova, né? É, é difícil comparar, né? Você vai comparar a do Temer, que deve ter uns 30 e poucos anos, com a do... A Dilma. É, do Fernando Henrique, né? Que provavelmente tem uns 60 anos, então, assim, é difícil de você estar comparando. Mas classe não tem idade. É, também, né? Também, é que às vezes a beleza tem as estrazes, um pouco também, né? Mas realmente, você tem razão. A Dilma, você gostava? Aquela se vestia, parecia um jarro de flor. Às vezes parecia. Mas é porque também, agora, com essas mídias sociais muito expostas, né? Então, acabam... É difícil, está difícil, né? Essa situação, assim, de ser primeira-dama, porque as pessoas avaliam dos pés da cabeça, mas é uma coisa que não me incomoda. Eu procuro sempre, assim, não envergonhar minha família, eu, meu nome também, de estar com roupas, às vezes, muito degotadas, indecentes, curtas, retratando muito o corpo. É, virou notícia, né? É, talvez, talvez sim, mas talvez também eu já seja notícia, por não ser, assim, tão produzida, tão elegante, porque eu tenho o meu natural, né? E eu não consigo mudar, ele é este. Mas, é claro, né? A gente procura estar sempre, assim, mais arrumada, né? Você se preocupa com a opinião das pessoas? O quanto a opinião das pessoas interfere a sua vida? Depende. A sua vida política, né? Não a sua vida pessoal. É, não na minha vida política, um tanto, porque a gente acaba estando numa posição em que precisa estar dando uma resposta, né? Ao que foi colocado. Embora, eu diga sempre, eu não disputo eleição. Eu não, eu não disputo o voto das pessoas, é o meu marido que faz isso, e eu acabo entrando, né? No trabalho, nas atividades junto com ele, para estar auxiliando. Então, assim, se as pessoas gostam ou não de mim, é uma preocupação pelo fato de que também você não quer, né? Ser mal vista, ser mal falada. Mas, com as críticas a ele, te incomodam? Já chorou por causa de alguma coisa que leu? Ah, não, chorar não. Chorar não. Chorar não chega a chorar. Não, jamais. Eu sou muito palpiteira, assim. Mas fica triste? Às vezes ficam tristes com alguma coisa, sim, mas eu palpito muito, né? Eu sou o povo na rua que traz a mensagem. Então, ele diz, assim, que eu sou o PSTU da casa, mas é que eu digo, assim, eu posso chegar em você e falar. Esse PSTU da casa. É o PSTU da casa. Maravilhoso. Então, eu chego, ele, eu digo, né? Fez isso, fez aquilo e não foi legal. E aí, às vezes, você reclama demais, mas eu digo, não, é que eu também, eu também concordo com o que as pessoas falam, dependendo do assunto. E aí, nós questionamos algumas coisas, mas ele tem muito, assim, de decidir é isso, escutei aqui. Mas qual o seu papel, por exemplo, qual a sua responsabilidade na vida política do seu marido? Entendeu? Como é que, como é que isso tudo se mistura? Até no legislativo, a esposa, né, do, dos políticos, ela só acompanha, tem uma vida, assim, mais social ao lado deles. No executivo, então, a primeira dama, ela acaba fazendo parte da vida social da cidade, ou então do Estado, ou então, né, do país. E aí, dentro da cidade, em todos os municípios, sempre existe uma entidade, um órgão, onde a esposa, alguém ligado, assim, ao prefeito, faz essa parte social, de estar mais em contato com as pessoas e com as atividades sociais da cidade. Então, dentro de Cristiano, é diferente, nós temos a entidade, a FASC, Siderópolis tem a FAB, em Naissara tem a FAI, em Uruçanga tem a Áureas, tem várias, né, entidades em que a esposa do prefeito acaba se envolvendo com essas entidades, para estar fazendo a parte social na cidade, e puxando pela gestão, pela administração, né, do seu marido, lá na prefeitura. Então, eu tenho feito isso, através, né, das atividades da FASC, até junho, 30 de junho deste ano, a presidente da entidade, a FASC, sempre foi a esposa do prefeito. Então, por 40... Isso é lei ou não? Não é lei? Por 44 anos, quando foi fundada a entidade, no caso de cada cidade, tem o seu, tem as suas normas, né, a sua fundação. Em Criciúma, quando foi fundada a FASC, em 1973, foi colocado que a esposa do prefeito sempre seria a presidente da entidade, ou a pessoa indicada por ele, caso ele não confiasse, né, na esposa, ou achasse que ela não poderia, ou ela não quisesse. Então, assim, sempre foi. E agora, com o novo marco regulatório, que chegou, né, que foi implantado no Brasil, uma das regras, uma das normas, é que ele para todas as entidades, associações, fundações, não pudesse ter na presidência uma pessoa ligada de primeiro grau ao prefeito. Então, poderia ser esposa, mãe, filha, né? E aí, eu, como esposa, não pude mais ficar de presidente administrativa da FASC, mas estaria presente lá, ajudando e auxiliando em todas as atividades, como presidente de honra. Então, eu escolhi, né, claro, em comum acordo com Clésio, quem presidiria, quem seria o diretor da entidade, a FASC, que é uma entidade que presta um serviço muito grande, né, a cidade de Criciúm, e nós escolhemos o Adriano Boaroli, um rapaz, né, que não arrependo de ter colocado lá uma pessoa muito competente, muito responsável, e ele hoje é o diretor executivo da FASC. Eu fico na presidência de honra, fazendo todo o trabalho de estar auxiliando, porque... Tem muito trabalho, Adriana, muita coisa. Muito trabalho na FASC. Quais são as atividades que a FASC faz? A FASC, ela cuida da criança, do bebê, as creches. Ela cuida do adolescente no XCRAS, a mulher nos clubes de mães, os idosos da cidade. São vários segmentos. São vários segmentos, então, são em torno de 1.300 funcionários. Nós temos, assim, só de grupos de mães coordenados pela FASC, 145 grupos espalhados, assim, por todo o município de Criciúm, e para isso precisa de uma organização. A FASC faz isso. São 33 creches, 32, estamos assumindo agora, este ano, aqui mais uma creche. São 33 centros de educação infantil, que a FASC coordena também. São 4.500 crianças que são coordenadas, estão nos CIs dentro da FASC, que a FASC coordena esses trabalhos. Tem os grupos de idosos também na cidade. São mais de 50 grupos de idosos, também espalhados pelos bairros de Criciúm, que a FASC coordena os grupos, mantém a organização, sede o professor, tanto para o grupo de mães como para os grupos de idosos. Para tudo isso precisa de uma organização. Tem também os trabalhos dentro dos CRAS, né? O CRAS é administrado pela Secretaria do Sistema Social, mas o trabalho com o adolescente, que é o contraturno do adolescente, esse trabalho é executado também pela FASC. Então, para tudo isso, precisa de um grupo de pessoas, precisam de coordenadores, né? De coordenadores que sejam da nossa responsabilidade, por serviços ficarem bem feitos, ao mesmo tempo também que a Prefeitura precisa confiar que esses trabalhos aconteçam de forma legal. Então, quando ele tem alguém da confiança dele, como a esposa, alguém direto, ele consegue estar sabendo que aquele serviço vai estar sendo tocado de forma correta. Então, mesmo que se coloque um diretor, mas seria um trabalho a mais ainda, né? Para o prefeito executar. Então, eu me senti assim, no dever, claro, né? De estar lá auxiliando aos trabalhos dentro da FASC, além de que é um trabalho prazeroso, não tem remuneração, né? A presidente nem antes nunca teve. Eu acredito que todas as presidentes que passaram até agora pela FASC e também pelas entidades outras de outros municípios, elas não receberam, né? Para estar lá trabalhando. É um trabalho que se presta de auxílio aos nossos esposas, mas continua agora também a presidência de honra também, não ter nenhum vínculo empregatício, mas a gente faz isso também porque é um trabalho gostoso, é muito bom estar junto com as mães, com as crianças, vendo o que dá resultado e para quem gosta de um trabalho administrativo, é bom, né? É um trabalho social. Para quem não é da área, ali acaba se desviendo. A vida política é muito injusta? Olha, depende do que você faz, né? É claro. Independente de realizar, 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 o povo nunca está contente, isso não te irrita às vezes. É tipo futebol. É, tipo futebol. Eu acredito que depende muito do trabalho que as pessoas fazem, é que hoje também a classe política, ela está deixando muitas vezes a desejar, né? Eles estão assim, uma gama de políticos estão estragando, sujando o nome de uma classe toda que teria muito a fazer, mas eu acredito que depende do trabalho que você faz, você é reconhecido e as pessoas te querem, né? As pessoas te querem, ainda que continues lá no poder, a estar sendo representante do povo. Então, dependendo do que você faz, tem que pensar bem, às vezes o Salvaro não pensa muito no que faz, executa mais porque ele já tem a certeza da realização daquilo, né? Até pelo fato de tanto tempo, né? Estar na vida pública, já ter conhecido todos os caminhos e os pós e os contras também de cada ato que ele faz, ele acaba executando e na sua maioria eu acredito que ele tem acertado, né? Vocês já foram dormir brigados, um pra cada canto da cama, assim, que nem um casal? Mas por causa de política? É, por causa de decisões, tipo, não concordo contigo, Clésio, fosse errado, entendeu? E enfim. Não, não. Nunca, Adriana, não mente, Adriana. Não, não, eu vou deixar o meu cantinho lá gostoso, assim, já saí, já saí do quarto, assim, pra dormir, no outro, uma vez que eu estava gripada demais, demais, então, assim, não queria nem prejudicá-lo e eu tava tossindo muito e numa outra vez que ele começou a ver um filme muito ruim, porque, meu Deus, aqueles filmes que tem espada e lança e aquilo me deixa nervosa e agoninhada, eu digo, se não desligar, teve, eu vou sair e aí eu saí, depois quando terminou ele gritava, Xuxa, vem. Xuxa, Xuxa é o apelido, Xuxa é o apelido da primeira dama, não foi revelações do programa Dama, isso maravilhoso. E ele é o Xuxo, não? Não, eu tenho mania, porque eu... Revela, tu chama o Salvaro do quê? Clésio. Clésio. Ele chama de Xuxa e tu chama de Clésio. Não, não, é, porque... Pra cima de mim, a manchete no 4.8 hoje, ó. Para! A apelida do Salvaro é Xuxo. Para! Xuxo! Xuxo de Cristiúma, vai ser. Não, mano, não, para, para, é porque às vezes eu falo alguma coisa, ele diz, mas tu és a Xuxa mesmo. Ah, de se achar, de querer? É, é, ele diz, mas tu és a Xuxa mesmo, tá pensando mesmo, então às vezes ele diz, cadê a Xuxa? Mas é uma coisa assim, muito, só os filhos, sabe? As pessoas acreditam que ser prefeito, a visão que se tem, né, do político, principalmente de um prefeito, de um governador, é que o conceito do poder é muito grande. Se tem muito poder, sabe assim, poder de tomar decisões, o poder de mandar nas pessoas, o poder de mandar no município, como é que se vê isso como uma primeira-dama? Isso é uma realidade, não é esse poder? Ele corrompe às vezes a mente da pessoa por não entender ele muito bem? É, o poder o prefeito tem, né? Ele tem a caneta e realmente, ele tem o poder de executar todas as ações, claro, fiscalizados pela Câmara de Vereadores, mas ele, ele tem esse poder de fazer, de decidir, mas é claro que ele também tem que ter a consciência de não se corromper. Quem dera todos os políticos tivesse essa consciência de não se deixar corromper? De lembrar que eles têm, é uma passagem, né? A vida pública é uma passagem, como a nossa vida também é uma passagem, e conta muito o que nós vamos deixar, qual o legado que eu vou deixar, qual a marca que eu vou deixar, e que nome eu vou deixar para a minha família. Então, quando o político pensa nisso, o porquê que ele está na vida pública e o que ele pode fazer, ele não tem, ele executa o poder para benefício, tanto dele, né? Ter deixado um bom nome, um bom trabalho, quanto da população, e é para isso o trabalho do político, né? Ele vai, ele vai exercer um cargo público, é pensando nas pessoas. Vida pública é vocação? Tem que ter vocação, Diana? Ah, tem que ter, né? Tem. Tem que nascer com saco para ser político? Olha, ele até adquire, assim, porque vai, vai gostando, tal, eu acho que o Clássio, ele nasceu para isso, quando eu o conheci, em 87. Então, ele não tinha vida pública. Ele fez campanha para te aceitar ele? Ele fez campanha. Para te botar, para te botar nele? Ele fez campanha. Ele ganhou teu voto, né? Ele fez campanha para mim aceitar que ele fosse candidato à vereadora, primeira vez, lá em 88, né? Eu conheci ele em 87, em 88, ele seria candidato. Conheceu ele onde? Olha, nas mídias sociais de hoje, mas em épocas, antigamente, então imagina quais são as mídias sociais de hoje, retroage 30 anos. Barzinho? Vai parar no 145. 145? Eu ousava. Não, não, peraí, você conheceu o Clésio no 145? 145. Ligações cruzadas, né? Não adianta, nem esquecer. A que é o 145? Não, não sabem, não sabe. Não, Adriana, explica para a Amanda o que é o 145. Não adianta nem esconder, porque as pessoas sabem que foi no 145. 145 eurozinhas cruzadas, né? Amanda, tu pegava o telefone, tu descalava 145, tu ficava falando com todo mundo. Todo mundo, Amanda. Oi, alô, daí o Mano falava, daí a Adriana falava, daí a gente falava, vamos para o inbox, né? Era inbox, como é que era? Me dá o teu número. É, me passa o teu nome, então a gente acabava ligando. Nós conversamos um mês, assim, por telefone, nós dois, até um dia que nós marcamos o encontro para nos conhecermos, né? E ali, então, eu conheci. Lá a gente não tinha nem o rosto da pessoa, né? Não sabia nada, né? Sua voz. Não, nem telefone, né? Olha como o Mano ia pegar a mulher na época do 145, só ia ter a voz, né? Pois é, né? Na época do 145 tava formando a voz. Não, mas era aquela voz assim, olá, tudo bem como vocês estão? Olá, era ruim naquela época, não dava, era voz meio informação. Gente, que velhos, Amanda. Velhos. Velho total. Olha quem tá aqui hoje, Pit, vai. Adriana Goulart, salvaram a primeira dama da nossa cidade, Criciúma. Ela vai contar depois. A Xuxa. Para. A Xuxa que vai contar depois quais foram os argumentos que Clésio Salvaro usou para conquistá-la. A gente já volta aqui, vai. Olá, eu sou Elis, astróloga, e hoje o Sol e a Lua estão no Do Avesso. Tau, Tau. Programa Do Avesso. Programa Do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Unesc, Saint Beer, Espegato Premium. Ah, voltamos, Pitbull e onde? Aqui no programa Do Avesso. E nós temos um convite pra você, olha aqui, Unesc, a nossa universidade e Ávila Cia da Saúde apresentam Praia Limpa, uma campanha de conscientização e preservação e você é o nosso convidado para dia vinte, dia vinte que a app toca. Sábado agora, previsão de tempo bom. Começa cedo, demanhã cedo. Vamos ir pra praia. Bacana, bacana, olha aqui, ó, tem mutirão de limpeza, tem treino aberto com a equipe da Companhia do Exercício, tem mesa de frutas e bebidas energéticas, tem música ao vivo, tem teatro na beira da praia, vocês não têm noção, a quantidade de coisa bacana que vai rolar no sábado na Orla do Balneário Rincão, próximo à Plataforma Norte. E tem programa da Adelor Lessa ao vivo de lá. Bem especial, né? Especial zaço do Rincão, então não tem motivos pra você não participar do mutirão de limpeza. O último mutirão te retirou quase duas toneladas, duas toneladas de lixo da Orla. Na verdade, essa campanha não devia nem existir, né? É uma vergonha pra nós que somos pessoas que sujamos a praia, banda de porco. Mas ok, então vamos tudo lá, a gente, vamos dar luvas, vamos dar saco de lixo, é só chegar com a força de vontade. É isso aí, vai quem tá aqui hoje, Pitburgo? Adriana Salvaro, esposa do Clésio, que tem que ter muita força de vontade também, né? Pra trabalhar nesse meio, né, Adriana? Muito força de vontade. Olha, o Clésio, ele puxa tudo, né? Ele puxa serviços, ele tá sempre à frente. Você se imagina vocês dois aposentados em casa? Porque eu não consigo, eu não conheço o Clésio tão bem, mas eu não consigo imaginar ele parado sem fazer nada. Parado, né? Então, ele parado, ele vê uma TV, ele lê um livro, ele levanta, ele caminha muito hoje, por exemplo, de manhã, seis horas, ele diz quinze para sexta, quando meu telefone despertou pra fazer o café, né, famosinho ali, cafezinho da manhã, feitinho pela mãe, ele disse vou caminhar, porque ontem à noite eu comi muito, nós fomos o aniversário ontem à noite de uma colega, Zunara. Imagina, quando é de café. Não, aí ele disse vou caminhar, de que disposição caminhar de manhã, assim, tão cedo, né? As pessoas têm, eu não tenho. E ele caminha também sempre à noite, todas as noites ele caminha antes de dormir, sempre, sempre, sempre. É uma forma de estar atualizando os rádios também, né? Já vai conversando com todo mundo e vai se... É, vai batendo papo e... Ó, o Jorge Nando tá dizendo que vai no mutirão. Nosso grande bruxo, vai tá lá, ó. Vai tá lá, vai tá lá. Boa, Jorge. Olha aqui, ó. Diz pra ela, o Marcelo Goulart, dizendo que você é mais bonita que a Xuxa. Você é bem mais bonita que a Xuxa. Estão dizendo que se tu é a Xuxa, o Salvaro tem que ser o Juno. Ah, é? O Juno é o marido da Xuxa, né? O namorado da Xuxa. Ah, será que ela tem alguém agora atualizado? Será? Tem. Tem, faz tempo. Você fala assim, a Xuxa tem que ser o Praga, né? O Praga, como é que é o Dengoso? Dengue. O Dengue, o Dengue e o Praga. Olha aqui, ó. Ele tá dizendo o seguinte. Pergunta, pergunta quando ela vai lançar a candidatura dela, já que ela tem estilo de política. Opa, quem dera, não, não. Não tem estilo de política. Estou aqui para ajudar o marido nesse trabalho, nessas atividades dele, de estar sempre representando o povo. Mas não, nunca desejo. Não vai mesmo? Não tem vontade? Não, não tem. E passa pela cabeça, imagina, nem ser vereadora, nem ser candidata. Nada, nada. Nem a síndica do prédio, uma vez quiseram me colocar. Mas síndico de prédio é roubada. É pior que perfeito. Mas é uma experiência, é uma experiência também, né? Mas eu, não, não. Eu prefiro estar nos bastidores ajudando. É melhor. A parte administrativa, a parte de controladoria de tudo, tanto da casa, quanto das atividades da comunidade, quanto no trabalho, quanto na entidade. Eu gosto desse gerenciamento, né? E olhar os serviços e estar atualizando tudo. Olha aqui, vamos colocar a nossa primeira dama no jornal, pode ser? Já que ela citou a esposa do Temer, a gostosinha lá. Marcela. Bonita, elegante. Tosco, olha, gostosinha. Gostosinho, como é baixo. Baixo, ai, baixo. Eu só falo o que as pessoas falam. Eu só estou repetindo. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento Clean Imagem. A gente faz com dedicação. Olha aqui, 11 curiosidades sobre Marcela Temer, a primeira dama do Brasil. Ok? Primeira, casada há 13 anos com o Michel. Na época tinha 20 anos. E com ele, o filho de 7 anos, o Michelzinho. A segunda. O caso da Adriana, tem dois filhos. Tem dois filhos, a Carol tem 26, o Ramon 21. Ramon, não é Clezinho, né? Não, Ramon. Clezinho, vai. Ramon e Stefano. É a Carol, beleza. É a Carol. Bacharel em Direito sem nunca ter exercido a profissão, Marcela comporta em seu currículo um curto período de trabalho como recepcionista e dois concursos de Miss no interior de São Paulo representando Campinas e Paulínia. Essa é a sua cidade natal. Já fez alguma coisa? Eu tenho uma... Miss, não. Não, não, filho. Com essa altura, com essa altura, não dá. Mas eu ganhei um dia, uma vez, um... Na escola, salto em altura. Consegui uma medalha de salto em altura com esse tamanho. Salto em altura? Ah, não, com esse tamanho. Eu tenho mais idade, né, do que a Marcela, claro. Ah, mas tu é uma mulher nova. E bem menos beleza também do que a Marcela. Não, tu é uma mulher nova, bonita e jovem, vai. Pra nós, tu é nossa. Tu é bem mais bonita que ela. Ah, tá bom. Tu é nossa, tu é uma mulher nova. E é morena, né? É, é que você... O meu time, né? Morena contra as loiras. Morena natural, nunca pintei meu cabelo. Maravilhosa. Salaquim, você ganha muito presente. Muito presente ganha. É meio maldito isso, né? Todo mundo quer agradar, todo mundo quer dar um... Não, não tem, assim, muito essa questão. Eu não sei se é porque eu sou um pouco fechada também, assim. Eu não sou, assim, muito, né, digo assim, de estar tão presente. Eu faço as minhas coisas naturalmente. Então a gente ganha, assim, mas não nessa... Nessa proporção. Com essa ênfase que você deu toda. Achei que ia todo dia ganhar alguma coisa, né? Não, a gente ganha muito abraço, a gente ganha muitos elogios. Abraço, abraço, abraço a gente fingir, né? Não, mas é bom. Não é bom. É? Carinho, sim, sim. Muito bacana. Três, Pit, qual é? Infelizmente, a Marcela, ao contrário da Adriana, não pode estar perto da sua carametade sempre que quiser. Porque o Temer mora de segunda a quinta no Palácio do Jaburu, em Brasília, e ela permanece em São Paulo quase sempre na companhia da mãe. O que é diferente, né? Eu não sabia que acontecia isso. É, então... Ela não pode morar com o presidente, será? Ela poderia estar lá, mas talvez... Eles não se mudam pra lá, a família inteira? Depende de opção, né? É a opção deles, né? Eu lembro... Ela teve que ficar em São Paulo? O Clésio, quando era deputado, ele ficava em Florianópolis e eu em Criciúma, porque as crianças estudavam, mas era tão rápido, dois, três dias em Florianópolis e os outros dias sempre em casa. Então, quando percebi, ele já estava de volta, né? E eu lembro que tinha uma senhora que trabalhava comigo e ela dizia, ah, ele volta hoje. Porque é bagunça dentro de casa, né? É desordem dentro de casa, assim. Mas era até bom, né? Muito certinho, muito certinho. É, dá uma saudade. É, não dá... Ficar brigando muito. É bom as coisas de uma mulher. Isso também, também é bom. Mesmo sendo a primeira dama, ela cultiva hábitos simples de comprar numa bolsinha Louis Vuitton de vez em quando. Tá bom. De passear e... Não, não é, não tá esquecendo aqui. Tá esquecendo ali. No dia a dia, tá? Como levar o Michelzinho pra escola, cuidar da casa e um pouco dela mesma também. Nas últimas três semanas, ela foi duas vezes ao dermatologista. Nossa, que informação. É que se eu tivesse aquele carimbo, caguei aqui, eu dava em cima dessa informação. Mas olha, ela teria muita atividade social pra ele estar fazendo, né? Era deveria, né? A esposa de Fernando Henrique, ela se envolvia mais. É a opção da esposa do prefeito, ou do governador, ou então do presidente, de estar se envolvendo com as atividades sociais da cidade, do município, do estado, do país. Ó, quero ver se tu faz essa aqui, ó. A Marcela é o braço digital do Michel Temer. Ela tá constantemente de olho nas redes sociais e mantém o maridão informado sobre a temperatura ambiente. Olha, a gente até não olha muito, assim, as redes sociais. Eu acho que isso aqui é mentira, tá? Primeiro que ela não tem competência pra fazer isso. Não, de ficar olhando, ela tem tempo, né, pra isso, né? Então ela faz, ela com certeza. Eles têm um sistema de inteligência da República, tem 100 pessoas, os melhores do mundo pra ver isso aqui. Mas se faz o bem pra ela, se descontrai, se descontrai. Aliás, não vai descontrair, né? Porque provavelmente aquela escuta das mídias sociais não é nada. É, né? Todo mundo só fala mal do maridão. Só mal, vai. Eu acho que ela não devia ler muitas coisas nas mídias sociais. Mesmo sendo casada com um político de carreira, Marcela nunca se envolveu com causas do meio, nem tem aspirações a cargos políticos. É o que a gente tava falando. É, eu também não tenho. Ó, apesar de adotar o estilo do lar e o modelo tradicional de família, ela não é nem um pouco convencional, começar pela diferença de idade que tem com o Temer. 43 anos de diferença. Ufa, barulho. O Salvaro são quantos? Sete anos e meio. Sete, ele é mais velho? Ele é mais velho. Tá bom. Marcela não segue um padrão entre os extremos, seja aquela que defende a mulher como protagonista da luta por seus direitos individuais e sociais, bem como aquela que adota uma postura mais tradicionalista. Ela é o que lhe compete ser e vive bem com isso. Ela é ela, então. Ela não dá muita bola pro resto. É que ela não aparece muito. É, eu acho que ela... É, eu não sei. Eu gosto de ser atuante, eu gosto de estar sempre exercendo alguma coisa administrativa dentro da casa, na comunidade, eu me envolvo com tudo, até com a casa. A imprensa te incomoda, Diana? A imprensa não. Eu não sei se é porque a imprensa sabe que eu não... Você é mais de boa? É, eu sou meio envergonhada, né? Vocês estão vendo? Ah, tô vendo, tô vergonha. Nossa, tô vergonha. É muito tímida, Diana Salvaro. Mas eu tenho uma melhorada. Eu tenho uma melhorada. Você fez algum curso de coach, essas coisas, pra ser mulher prefeito? Que às vezes, ah, tem que fazer pra falar. Não, não. É, a vida ensina, né? E a necessidade, assim... A gente não se expressa tão bem quanto o marido, né? Eu não tenho o dom da palavra ainda, da expressão. Ele lê muito. Eu leio também, gosto de leituras. Mas ele muito mais, assim, ele pratica isto muito mais. Ele briga contigo, assim, de maneira política? Adriana, você tem que entender o que não é dessa maneira? Não, uma vez ele diz, olha, você não precisa participar, mas só não me atrapalha. Não me atrapalha. Só não me atrapalha. Mas então ele nunca me cobrou, assim, ó, tem que ir à reunião do partido tal, vai ter reunião de tal comunidade, vai lá e abre a reunião, que eu já chego em seguida. Ele nunca me cobrou nada na parte de política, assim, você faz conforme quer, né? Mas de preferência até que não entre muito, pra preservar a família. Até porque você é mulher, e manda é você, né? E manda no dia, mas é você, entendeu? Não sabemos disso. Também a gente acaba, assim, né? Cláudio, cala a boca. Deu, né? E deu, ó. Em comum acordo, nós acabamos decidindo tudo. Mas os eventos sociais, todas as atividades sociais, assim, nós estamos sempre juntos, participando de tudo. Mas nós temos aquela facilidade de eu almoçar num local e ele no outro, eu vou na minha mãe e ele no sogro, daqui a pouco ele na minha mãe e eu no sogro. Não, dificilmente. O contrário é sempre muito difícil. Mas nós temos essa facilidade de estarmos, assim, separados, até pra sentar, pra almoçar, pra, né? Mas, diferente de outros casais, que tem que estar sempre pertinho. Eu quero saber se o ciúme vai pro lado. Eu quero saber se o ciúme, entendeu? Porque a quantidade de abraços, de gostosa, que ele leva num dia é gigantesco também. Mulherada vai, chega, ele é o prefeito, gostosão, ah, poderoso, quero o prefeito, e daí? Mas os gostosões também abraçam a primeira dama. Hora, hora. Eu quero saber, nessa hora, se você carrega aquele phaser de choque pras piranhas, como é que você faz? Não, ele nunca dá, assim, muita liberdade, muita abertura, assim, pras pessoas, né? Pras meninas, mas sempre tem aquele estilo muito atencioso, tem aquele estilo muito carinhoso, assim, e isso já foi um pouco, assim, um pouquinho mais frequente quando a gente era mais novos, né? Quando não era recém-casados, então sempre cobrava algumas coisas. Eu vi você botar a mão lá, não precisava, pra que fazer isso, não precisava? Pra que abraçar? Pra que fazer assim? Eu já cobrei. Eu já cobrei algumas. Pra que beijar? Basta cumprimentar, já dizer isso. Pra que beijar? Isso é verdade. Pra que beijar? Por que não cumprimentar? Então eu já tive lá no passado alguns comentários. Na Rússia eles se beijam na boca. Ah, é? Na Rússia eles se beijam na boca. Ah, bom, bom. Olha só que loucura. Tem certeza. Tem tatuagem, não? Tem certeza. Tem certeza, mas não tem tatuagem. Porque eu tô seguindo uma lista que tu devia continuar. Mas hoje... Ah, é? Tem isso aí, entendeu? Te orienta. Deixa eu ver aqui, vai. Não, deixa eu me citar no intervalo, me mostra essa sabatina ali, eu vou dar uma acompanhada. É boa, não, porque tá dizendo que a Marcela Temer tem tatuagem. Ah, é? Não tem tatuagem nenhuma. E tá falando também que ela é vaidosa, mas não faz opção por estilo extravagante, prefere algo mais próximo do nude. É, eu também, mais próximo do preto também. Todo mundo acha que prefere a Marcela mais próxima do nude. Eu gosto do vermelho, adoro a cor uva, né? Minha cor preferida, sim, mas assim, nas roupas... Arriscado o estado vermelho? É, tem então, às vezes... Hoje complicou, hein, o estado vermelho, botar um vermelho complicou. E sabe que às vezes eu até nem me toco, às vezes eu vou a uma reunião com as meninas lá do PSDB e tal, e eu chego de vermelho e eu digo, ai, que eu fiz, que eu fiz. Pra sair numa foto, eu registro e fica, né? Um dia eu vim aqui vestida de vermelho, teve uma ouvinte que me detonou. É, é? A gente estava de vermelho, porque... Eu estava feliz, eu estava amando, eu falei, meu amor, eu acordei e botei uma roupa, né? Um eixo só. Desculpa se coincidiu, né? Não tem nada a ver. Mas o vermelho é uma cor bonita, mas é claro, o azul também. O azul também é uma cor muito bonita, o amarelo também é uma cor muito bonita. O vermelho e o azul são bonitos, porque as cores da sua maior, então são cores lindas. É verdade. Então a gente aqui, azul, vermelho e branco, então aqui não tem problema. O que mais tem, né, Michela? Acabou aqui? Acabou, nossa lista acabou. Ah, eu quero saber da primeira dama. Olha aqui, se você pudesse mudar uma lei. Antes disso, eu quero apresentar a nossa convidada, que ela está aqui do lado, Pitty, ó, ela está aqui do lado. Ela é fã do Avesso, desde o começo do Avesso, e ela falou que iria vir aqui curtir um programa no estúdio. Tudo bem? Apresente, então. Tudo bem, e dá borda. Tudo bem? Gostou de vir aqui? Gostei. É tranquilo? A Pitty é mais bonita ao vivo ou não? É mais bonita ao vivo. Ao vivo? Oh, meu Deus do céu, que bom. Você imaginava ela assim do jeito que ela é? Ela já é linda nos snaps, no Instagram dela, mas ao vivo é mais linda. Acompanha a Pitty no snap. Não tem mais nada a fazer na tua vida. Não, a Pitty é legal, ela faz a gente dar risada. Olha só, que querida. Você gosta daqueles snaps que a Pitty faz pergunta? Gosto. Você gosta? Ao contrário de ti, mano, eu gosto. Então eu vou te dar uma notícia triste pra alguém que tá ouvindo. Acabou, sabia? Acabou. Por que acabou as perguntas? Ah, acabou o teu livro de perguntas? Acabou hoje, acabou hoje. Ah, que bom. Já não tinha o anuncio que acabou, tá? Graças a Deus. Já acabou. Olha que ninguém deu um livro de perguntas pra Pitty. É um joguinho. Sempre pulo. É um jogo? É um joguinho, é um joguinho. Mas o pessoal gostava. Tá, e se você pudesse mudar alguma coisa na vez, você mudava o quê? Eu? Não. Não? Você não trocava eu? Mano, mano, tiro o Mano. Marlon ali, trocava o Marlon. O Marlon tá lá quietinho, pode ser ele. Você imaginava o Marlon assim, quando a gente falava com o Marlon? Não, eu imaginava outra pessoa pela voz. Imaginava o quê outra pessoa assim? Maior, assim, alto. Maior, alto. Gordelo, forte. Olha ali. Estilo Mano D'Alfonte. Adriana Salvar tu já conhecia? Não, eu conhecia. Uma pergunta pra primeira dama que eu quero que você faça. Ai, olha só. Ele pega assim, o Mano é... Não, mas ali vai. Ali. O que você fala, que pergunta? O que você quer saber de uma primeira dama? Enquanto ela vai pensando, que olhos lindos aqui que tem a... A lente. A lente, né? A lente, a lente. É, será? Não, a lente é mentira. O dele que é básico. Olhos verdes, bonita mesmo. Eu vi um cara falando assim, que bom, agora tem os olhos da cor do mar. Aí eu quero botar o mar do rincão, que era só um lodo. E a vista dele magona. Agora tem os olhos da cor do mar. Não vira nenhuma, Adriana, não? Vocês vão pra praia? Vira nenhuma está aqui no Balneário e Rincão. A gente acaba, às vezes, saindo nos finais de semana, né? Camboriú. Mas no rincão que nós temos a nossa casa. A primeira dama tem folga no fim de semana, não? Então tem, depende dela. Se ela quiser se organizar pra ter, dá pra ter, né? Mas eu... Conforme, conforme. Se os filhos vão, se o marido vai, então a gente acaba indo. Se não, eu vou lá, pego o solzinho rápido na cobertura, volto correndo pra casa e acabo me envolvendo em outras atividades. Mas você vai pra praia normal, porque você bota o biquínio e vai pra pra praia ou isso expõe demais, você acha isso? Não, expõe demais. Expõe demais. Aliás, eu não... Não, eu também não... Eu não sou muito chegada ao mar. Eu gosto de ir para o Rincão, né? Dar uma volta, visitar os amigos. Mas ir no mar, tomar banho, caminhar na areia ali... Ficar pegando sol, torrando, você gosta? Nossa, deitada lá na areia, jamais. Aqui, ó. Um ambiente inteligente, ó. Não dói de mar, ó. Eu quero saber o seguinte, toda saída é uma pedida de voto? Toda a ação, toda a fala... Olha, toda a saída, toda a fala é uma exposição, né? Você está à mostra, você, né? O prefeito, quem é o candidato, né? Todos os candidatos, eles estão à mostra, eles estão sendo vistos, né? Torna-se quase que uma pedida de voto, dizer assim, sou presente, estou atuando, lembre-se de mim. Estou aqui, estou aqui. E estou exercendo o meu trabalho, a minha função, que é estar presente em todos os cantos do município. Um prefeito, um vereador, ele não pode estar atrás de uma mesa. Ele precisa para dar um caneta... Ele tem que ter, ele tem que ter o seu local de apoio, mas é nas ruas que se detectam as necessidades, é lá na rua que se encontram as coisas a se fazer no município. Estou olhando aqui essa grama, como cresce, e assim, andando na Avenida Centenário, que a gente vê... Tem que cortar todo dia. E com esse verão, com esse calor, e essa chuva, e o sol, a grama cresce muito rápido. Ontem eu ainda disse, meu Deus, essa grama, não vai olhar para o lado? E quando chegou ali, próximo a Isara, já estavam cortando de lá para cá. Com todo o tempo que deu de chuva, né? Mas é assim a tua visão? Tu sai na rua e vai vendo, meu Deus, olha esse buraco aqui, anota, tu diz, ah, Clésio, meu Deus, aquela rua está horrível. É que eu tenho, não sei se esse defeito, mas esse jeito de ser, em tudo, eu olho as coisas, o que está certo é obrigação, tem que estar certo. No trabalho, em casa. E o que está errado é o que me chama a atenção. Então, se eu chego em casa, a pia está arrumada, está normal, passou o batido. Se está toda bagunçada... Está aí, ó, viu? É uma mulher que não valoriza as coisas certas, porque se está arrumada alguém fez. Ela não valoriza, entende? Só valoriza o ruim. Não, não é valorizar, é que aquilo chama a atenção. O correto, eles têm que estar acontecendo. Tem que estar correto. É, tem que estar acontecendo, né? Se a moça está ali para lavar a louça, a louça tem que estar lavada? Chegou e não estava? E a sensação de impotência perante tantas coisas? Porque quando a PIT fala que a grama está mal cortada, a iluminação está precária, o buraco na rua está quebrado, tem uma rua que não foi calçada. Com certeza, isso na cabeça do seu marido, na cabeça do prefeito, é uma constante. E existe uma sensação de impotência também, inevitável, porque você não vai conseguir fazer tudo. Tem problema no hospital, tem problema na saúde, tem problema... e alguma coisa vai passar. É, é uma análise, assim, de o quanto poderia ter sido feito e o que é naturalmente, né? Tem que se obedecer a ordem, o tempo também, para acontecer as coisas. Então, logo vem, assim, aquela reflexão, será que a pessoa que está ali, ela está executando direito? Ou é naturalmente acontece? Por exemplo, essa grama grande aqui, foi porque as pessoas não estavam fazendo trabalho? Não, é porque agora na virada do ano, eles estavam na prefeitura, no pasto, fazendo lá. Depois, quando era para estar aqui, choveu bastante, então aconteceu isso. Então, tem que ter essa leitura do quanto eu tenho que estar puxando, o quanto é natural estar acontecendo. Mas sempre na ativa, se não estiver puxando e olhando, as coisas desandão. Já pensou na tua pergunta? Ela até não se ligou mais. Tem Giovana no estúdio, tem Giovana na escuta. Ela nem se ligou mais agora. Ela está dizendo aqui, adorando o programa, a primeira dama é super discreta, mas sabe marcar presença. Eu admiro muito a Giovana da Silveira, quem assina a mensagem. Obrigada, Giovana. E já tomou muito café ruim? É mal dito, né? Às vezes acontece, mas não tudo café é bom, né? Aconteceu umas duas vezes. Tem alguém que vem aqui, eu não sei qual foi a política, não vou revelar, mas ele contou para a gente que eles foram tomar um café na casa de alguém, um café político, despidindo voto. E ele pegava a xícara e ficou soprando. Tomava o golinho e soprava. Daí o cara no final, o café estava quente. Ele disse, não, tinha uma mosca. Eu não queria falar para o cara que tinha mosca, para não ser indelicado, aquela coisa toda. Você fala em café, mano, eu lembrei, quando casei, quando nós casamos na nossa primeira semana. Italiano tem muito disso, a visita chegou, já faz o cafezinho, né? A visita chegou, o cafezinho, senta. E aí, minha primeira semana, lá, chegou uma tia dele para fazer uma visita. E ele disse, seu cafezinho. Adriana, faz o café. Eu botei a chaleira no fogão e pensei, meu Deus, fazer café. Nunca fez café? Eu tinha feito na casa da minha mãe, mas era assim, eu trabalhava, eu estudava. Era uma vida, assim, bem ativa, em casa. E aí, logo em seguida, depois casamos. E aí, eu falei, coloquei a chaleira, fervi. A mulher, não, não precisa, porque eu já vou em seguida. Eu disse, bom, então, não vou precisar fazer o café. Enchi a chaleira, a chaleira ferveu. Quando ferveu, eu fui na cozinha, despejei a metade da água e coloquei mais um pouco de água para demorar para ferver. Então, quando a água ferveu de novo, ele disse, esse café está demorando. E a mulher disse assim, não, não, eu preciso, porque eu já estou indo. Eu disse, ai, é porque demorou para ferver. Na verdade, era o medo do meu primeiro café, lá de 30 anos atrás. Ah, eu já sabe. Não, depois eu comecei a praticar mais. Eu ainda não tinha feito, mal tinha feito para o marido. Era nesse cafezinho que a gente, né, acabava dissolvendo. Existe ainda nesse café? Existe, existe. Existe, então. É que nesse café, uma primeira semana, depois se enrola. Eu precisava fazer o café para mais pessoas. Tinha que ser o café coado mesmo. Então, eu enrolei ali com a água que não fervia. A visita foi embora, eu não fiz o café. E a hora que foi embora, ele perguntou. Eu não acredito que uma água demorou tanto assim para ferver. Ele disse, pois é, eu acho que deixei no fogo baixo. Olha como o nosso ouvinte ligado, a do café. Quem contou foi o Eduardo Moreira, contando a história que aconteceu com o deputado Manoel Mota. É verdade, o Mota assoprando, é verdade. Tem nada que ter os ouvintes. A primeira dama tem que seguir uma cartilha ou tem liberdade para vir na comunidade? Vai responder, é claro, na volta. Aqui no programa do Avesso, ela, a primeira dama de Criciúma. E hoje recebendo visita da nossa ouvinte fiel. Não falou o nome dela. Giovana tá bordo. Giovana tá bordo. A gente já volta aqui no Avesso. Aqui é o Gelson Pavão. Sou estudante de Logosofia, batendo um papo legal e curtindo o programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Avelacia da Saúde, Unesc, Sainte Beer, Espegato Premium. Ah, voltamos, Pitburgo, onde? Voltamos com ela aqui no Avesso. Ela. Adriana, Salvador, tá gostando, Adriana? Bem mais fácil, né? Ah, tranquilo. Bem mais fácil. Boa tarde, estou ouvindo vocês. Adriana, sempre objetiva e centrada. Beijos pra ela, do Louvani Sebastião, de Forquilinha. Opa, Louvani, a Louvani é a esposa do vice-prefeito de Forquilinha. Ah, é? Tem que vir aqui em Louvani, então. Tem que vir aqui também. Conheço todas as esposas dos prefeitos aqui da ANREC. Você tem grupo de WhatsApp? Nós temos um grupo. E nós falamos mal dos prefeitos? Não, nós não falamos mal. Como é que é o nome do grupo, vai? É, Primeiras Damas. Primeiras Damas. Ai, que chique que tá num grupo de Primeiras Damas. Ah, vai. Menina super poderosa. É, então, uma divulga o trabalho da outra e uma convida também, né? Pros eventos que faz, né? Pros ações que faz. Eu tenho uma amiga que é casada com um jogador de futebol e o grupo das esposas é Donas da Bola. Donas da Bola. Donas da Bola. Das Bolas, né? Donas da Bola. Das Bolas. Tá, a primeira dama tem que seguir uma cartilha ou tem liberdade pra agir na comunidade? O ouvinte pergunta. Não, ela tem liberdade pra agir. Depende no quê, né? Por exemplo, eu gosto de ser sempre muito pontual, né? Nos eventos, nas coisas que eu marco na comunidade. E presente também. Não deixo as pessoas esperando. Não marco se não posso ir. Mas a gente tem regras a cumprir. Dependendo do que você marca, do que você está fazendo naquela comunidade, você vai estar lá presente. Mas tem que dar relatório pro prefeito de tudo? Não, só nós... Já levou um puxão de orelha do plésio, presidente Padrena? Por que que tu foi lá fazer isso, Adriana? Tu nem me comunicou. Ah, não. Raro, né? É raro. Nossa, é difícil. Nós conversamos muito pouco sobre política em casa, assim, sobre as atividades. Eu costumo perguntar as coisas que eu preciso saber pra destravar o meu trabalho. E ele comenta alguma coisa, assim, que acha que é relevante. Mas a maioria das coisas que acontecem eu fico sabendo pelos jornais, né? Eu, os filhos, até às vezes nós comentamos. Poxa, pai, custava ter falado isso. Mas é tão natural ele estar nos rádios. São tantas ações que ele não vai ficar em casa falando tudo o que ele fez. E fala muito, né, Adriana? E fala muito, inevitável que vai falar alguma coisa que não deveria. Sempre quem fala muito acaba falando... Eu vou dizer que quem fala demais dá bom dia até pra cavalo, né? Às vezes acontece isso pra quem fala muito, né? Meio normal. Se você pudesse... Como é que é na época de eleição? Eu imagino que deva ser um inferno na Terra a época da eleição. É, a época da eleição é um período, assim, que a gente não conta muito com ele. Ao mesmo tempo, também, ele, né, tá sempre muito ativo. São períodos, assim, que ele passa, às vezes, um tempo um pouco maior fora de casa. Mas ele tem uma coisa muito positiva com a eleição, é que ele não traz problemas pra casa. Ele não resolve as coisas dentro de casa. E ele também nunca é da noite, assim, ele nunca fica tarde fora de casa. Não é até meia-noite pedir voto, né? Não, ele sempre diz assim, se tiver que pedir voto, no máximo, 10, 9 horas, depois... Ele falou aqui pra gente, só, né? Até as 9 horas, 10 horas, pedir voto. Depois deu, você só vai encontrar as pessoas que não querem mais saber disso. É uma cerveja, uma descontração, não querem mais ouvir esses assuntos, deixa pra outro dia. Então, ele vem pra casa e ele... Até quando nós vamos nos eventos também sociais, assim, eu olho pro relógio, ontem foi um dia, né? Eu disse, meu Deus, ele não foi embora ainda? Já são 15 pra meia-noite, ele não se tocou do horário? É, e aí daqui a pouco ele já veio, né? Você já mudou alguma posição política dele? Ou algum pensamento que tava muito extremo? Ou o desacordo dele? Você disse, olha, Clésio, não é bem por aqui, acho que o caminho é o B, não é o A. De mudar, assim, alguma coisa? Eu não sei, mas de palpitar ele, né? Voltar a estudar, dar uma olhada. E realmente chama a equipe pra ver se é isso. Porque como a gente acaba também ele, né? Estando também muito presente nos bairros, através dos grupos de mães, de TOS, nas creches, você vai andando e vai ouvindo e vai vendo. E algumas coisas até comenta. Não tanto, né? Mas algumas coisas relevantes se comentam com ele e às vezes leva a reflexão. Mas dificilmente se muda alguma coisa, porque quando ele já pensou em alguma coisa, ele já tratou com a equipe também, né? E já decidiu alguma coisa junto com ele? Ele já te pediu uma opinião pra decidir? Decidimos o casamento, a gente sentou, marcamos a data. Foi o máximo que você decidiu com ele. Decidimos o casamento. E tem os filhos, imagina, né? Então, aí os filhos não decidiram. Os filhos aconteceram, foram vindo, né? Os dois era pra ter o terceiro. Aí eu tive uma doença, quando eu queria ter o meu terceiro filho, eu tive uma trombose no braço. Aí não pôde? E aí eu fiquei com medo, né? E eu pensei assim, poxa, meu marido, né? Uma fase da vida tão boa, bem resolvida, financeiramente, pessoalmente. Vou deixar a viúva? Não posso, né? Então, aí eu disse esse terceiro. Vou deixar ele aproveitar. Vou deixar de novo? Pô, mulher esperta. E aí eu pensei, eu vou fazer uma opção. Ou ter o terceiro filho, né? E arriscar pela doença que eu tinha tido. Mas fiz um tratamento que foi boa, né? Eu acho que eu me curei da minha trombose. Sei lá, acho que a gente acaba se curando pra sempre. Tomara. E aí veio, né? Veio a idade. E aí eu optei por não ter mais filhos. E tem os dois. E você é muito católica, né? Eu sou uma católica, já fui muito praticante, né? Quando solteiro, eu participava das atividades na região da Próspera. Eu participava da paróquia da Próspera, a Legião de Maria, atividades, coral. Quando casei, participei muito das atividades lá na Vila São Jorge, paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que é de Siderópolis. Então, as novenas nos bairros, liturgia. E agora, agora, agora eu participo mais das missas, né? Com frequência e em si, da igreja, assim, estou um pouquinho afastada. Mas, pelos trabalhos também, a gente acaba não tendo muito tempo. Mas dá para misturar Deus e política? Olha, sabe que uma vez eu comentei, assim, com o Clésio? Puxa, tudo que você faz, na época de deputados, tá? Puxa, tudo que você faz, você coloca no jornal? Para que colocar tudo no jornal? Ele disse, eu não faço caridade. Eu faço política. Eu estou lá fazendo trabalhos e mostrando para que que eu estou lá. Aí eu disse, olha, realmente, né? Ele não faz a caridade. Ele faz a política. Então, ele disse, o que eu faço, eu coloco no jornal, porque as pessoas querem saber o que eu faço. Aí eu pensei, pois, é verdade. Porque eu achava que se fazer uma atividade, não precisa. Não precisava falar, né? É, realmente precisa, né? Quem está na vida pública tem que mostrar o que faz. Senão as pessoas vão dizer, não faz nada, né? E tem coisas que você faz que as pessoas não enxergam. Mas quando fala, realmente aconteceu isso, né? Ontem o seu Júlio Vez, ele falou uma coisa legal, né? Que até a galinha... Não, não, ele falou um monte, né? Quando a galinha põe o ovo, ela cacareja? É cacareja. Ah, ela avisa? É, então, ela avisa, né? Dizem que o ovo do pato é bem, mas é muito nutritivo. Mas o pato não faz barulho, né? A pata não faz, não fala. O que nós fazemos através da entidade, eu faço questão de estar mostrando sempre no site, na FASC, registro até a minha participação lá, para que as pessoas vejam que a gente está presente. Mas o que eu faço, assim, pessoalmente, direto, com uma família, umas coisas mais pessoais, assim, eu não falo. Preserva? Preserva. Se você pudesse mudar uma lei no Brasil, uma só. Ah, no Brasil? É, se eu dei, uma lei municipal ou no Brasil, qual que seria a segunda lei? Ah, no Brasil, não. Eu queria mudar uma outra lei que não é possível. Qual é? A da gravidade. Meu Deus, por causa da idade? Está caindo? Se eu, abaixo aqui, caia. Olha, olha. É a única coisa que... Olha, falaram que só piora, Adriana. É a certeza que todo mundo tem, Adriana. Só piora. Vai cair, não tem jeito. Pois, então, é, já está despencando um pouquinho. Adriana, olha aqui, ó, para não dar tempo para muito mais coisa, gostaríamos que você se despedisse, né, da nossa audiência. Obrigado pela presença. Agradeço, mano, agradeço por estar aqui. Pitch, foi muito bacana, gostei. É, quero deixar um abraço, assim, a todas as pessoas da cidade de Criciúma, aos usuários da FASC. Para falar da FASC, hoje não é o dia, mas, assim, tinha muita coisa para falar. As creches vão estar iniciando aí dia 8 de fevereiro. Atenção às mães que têm as crianças... Tem vaga para todo mundo, Adriana? Queremos, queremos, né, uma grande meta nossa é estar zerando a fila em Criciúma. Mas ainda é pontual alguns bairros que precisam ser construídos, algumas creches, né, questão da próspera ali na Praça da Chaminé, questão do Metropol e ampliando algumas salas em alguns bairros. Mas é necessário, quem sabe nós chegamos, né, num futuro tão próximo, né, este ano, ano que vem, estar zerando a fila em Criciúma. Esperamos que sim. Então, um abraço a todas as pessoas, aos nossos usuários, aos nossos colaboradores que estão de férias. Bom descanso para todos. 2018 promete, tem muito trabalho, né, e aí nos encontraremos todos, né, em todos os cantos da cidade. Cobra bastante, que nem tem um marido, assim? Cobra, nossa, eu sou muito insistente. Você espaca da bota? É, eu sou bem... Que é moleza, né, não é lugar, né? Não tem muita moleza, não tem que ter moleza. É, na verdade, a gente está lá para trabalhar e também os que estão lá estão para trabalhar, precisa só de alguém que puxe. Nós puxamos. Tá certo. Obrigado pela presença. Gostou, Giovana? Gostou? Gostou mesmo do programa? Gostou no rádio? Gostei. Achou que era a marcha mais glamour nessa? A gente ganha uma dinheirada pra isso aqui, ó, só pra bater papo com as pessoas, viu? É bem tranquilo. Agora tem um café pra gente, tem uma passagem. Quer uma vaga? Você quer conhecer o camarim? Tem camarim, entendeu? Camarim, agora a gente troca de roupa. A gente troca de roupa, prepara tudo. Por exemplo, porque eu conheci o Max, olha lá, o Max Everson conhecia. Ela vem de onde? Ele não. Olha lá, o que ele é o Max Everson, ela tem 100 anos de rádio, o Max Everson. Ele veio falando na rádio junto com o Noé, mais ou menos na... Entendeu? Eu já fazia rádio desde aquele tempo, ó. Desde aquele tempo. É, entendeu? Pra te ver como é que é. É o meu bom da rádio, então. É mais ou menos isso, tá bom? Pitoca, obrigado pela presença, foi um prazer te receber no Avesso hoje. Eu? É claro. Ah, adorei participar, mano, me convidar mais vezes. Adriana, gostou? Foi tranquilo, né? Ah, amei, obrigada, adorei. Agora a gente vai desafiar, ver se vocês tocam. Ih, lá vem, é bucha. Tu e o Clésio juntos aqui no Avesso. Ah, fui? Será? Nós vamos fazer uma dobradinha aqui, ó. Da Xuxa e do Júnior. Ah, fora. Da Xuxa e do Júnior. É a Sandy que é com o Júnior. Não, é Juno. Não, mas é Juno, Juno. Ah, bom, entendi você dizer Júnior. Olha aqui, se você pegou esse programa no final e não ouviu a primeira dama largar todos os podres do prefeito Clésio Salvaro, entre lá no 48.com.br, acesse o podcast, você vai ver tudo que ela largou aqui, tem coisas cabalísticas e fantásticas. Cabulosas. Sobre a vida, cabulosas também, tá bom? Acesse lá, 48.com.br, tudo vai estar lá, valeu? Um abraço, até amanhã. Beijo. Oi, eu sou Marcia Helena Bússolo, psicóloga e adoro o Avesso.